Olá, internautas. Estamos aqui na WebTV CREA-RJ recebendo a presença do deputado distrital, deputado estadual pelo Distrito Federal, Robério Negreiros, jovem de 35 anos que já está no seu segundo mandato. Seja bem-vindo, Robério, ao CREA-RJ. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu. Gostaria de agradecer a oportunidade, em nome da instituição, pelo presidente eleito agora, o engenheiro Reinaldo, mas conheço o CREA do Distrito Federal e a importância do CREA para os estados, em termos de fiscalização, a questão de acompanhamento das obras, planejamento, isso é muito importante. O que, por exemplo, você destaca como atitude que você irá tomar como parlamentar nesse mandato que se inicia? O Distrito Federal é conhecido como uma cidade de servidores públicos, mas chegou num ponto que os nossos filhos, os nossos netos, eles não vão ter mais oportunidade. No Distrito Federal, se não houver uma industrialização, a vinda de novas empresas, e para isso o parlamentar tem um papel fundamental, que é fazer aquela interface com o governo do estado, no sentido de dar isenções fiscais, porque nenhum empresário, nenhum multinacional, ela procura investir onde tem as melhores condições, que seja de incentivos fiscais, e para poder o quê? Investir na cidade. E o Distrito Federal está perdendo muito investimento. E vindo a esses investimentos, o papel do CREA é fundamental, para que possa fiscalizar essas obras, esses investimentos, isso é muito importante. A própria Petrobras, a maior empresa do país, não seguindo os preceitos legais de fiscalização, registro das anotações de obras, e deu no que deu. Como é que o senhor vê o engenheiro, o profissional da engenharia, como técnico, no sentido de apoiar candidaturas como a sua, por exemplo? Eu acho que quando se tem um profissional apoiando um parlamentar, acho que tudo na vida se envolve político. Agora, se fazemos de uma maneira bem feita, tudo é uma forma da política ajudar a profissão, a valoração do profissional, da instituição, e se eu sou um parlamentar que sou um entusiasta do desenvolvimento, eu acho que é como se unir ao útil ao agradável, para que se possa, não só se tem investimento, tem emprego para os profissionais, e um país sem investimento, sem desenvolvimento econômico, é um país que gera uma certa estagnação, e isso é muito ruim para o segmento. A gente tem observado que, ultimamente, o nosso mercado de trabalho, principalmente na área de engenharia, está sendo invadido também por empresas estrangeiras. E, às vezes, nem sempre quer dizer que o fato de uma empresa ser estrangeira, ela seja melhor do que uma empresa brasileira. Petrobras, por exemplo, semana passada, retrasada, antes do Carnaval, recebeu pela terceira vez o Prêmio Internacional de Qualidade em prospecção de águas profundas. Isso demonstra que nós temos uma engenharia que é respeitada, inclusive, lá fora. Como é que o senhor vê esse paradigma? Eu vejo essa precarização da atividade justamente a falta da fiscalização. Certamente, se todos os CREAs estaduais, sendo instituições com uma fiscalização muito séria, eu acho que melhora muito, porque vai fazer com que essas empresas multinacionais contratem profissionais daqui, porque se não tiverem enquadradas, elas vão ser multadas. E eu acho que o próprio CREA também pode fazer o papel de, se a multa não resolver, se fazer as denúncias ao Ministério Público, envolver o Judiciário, eu acho que tem que se fazer isso. Quanto à questão da qualidade da mão de obra de profissionais da área de engenharia no Brasil, isso aí é inegável, porque muitas empresas multinacionais utilizam mão de obra do país nesse sentido. Então, não é uma desculpa para que eles contratem gente de fora. Eles estão contratando porque a mão de obra é precária. Se é precária, ela tem um despêndio menor e eles querem fazer aquele lucro a qualquer custo, mas está aí. Com vidas humanas perdidas, vão pagar aí indenizações altíssimas. É aquele barato que às vezes custa caro. Perfeito. Queria agradecer a sua presença aqui no CRJ, deputado Robério, e deixar as nossas câmeras para suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria de mais uma vez agradecer. Quero falar novamente do engenheiro. Fiquei muito satisfeito pela eleição. Foi uma eleição muito difícil. O político à frente do seu tempo, que é o Reinaldo, parabéns que você tem um mandato com muitas realizações, já vi que muitas realizações aqui do CRJ vieram da gestão juntamente com outros diretores e sucesso aí. Muita fiscalização em todo o Estado. Essa é a sua TV CRJ, o conselho que a gente vê. muut e todo o Estado. E esta é a minha TV, que você tem um40! O que é isso?